Agora o revezamento da tocha olímpica pelo Nordeste. A chama dos Jogos Rio 2016 está no Ceará e nesta quarta-feira passou pelas cidades de Calcaia, Itapajé, Irauaçuba, Forquilha e Sobral. Amanhã o fogo olímpico continua no Ceará. Vai ser recebida pelos moradores de Massapê, Granja, Camossim e Barroquinha. E depois chega ao estado do Piauí. A primeira parada por lá será na cidade de Parnaíba.